É bem a todos, é bem a todos que trabalham na terra no mar e no ar, vamos ver, vai pra Itaco, vamos ver, vamos ver, vamos ver, chama na caranga, aperta o Muragalipau, o caso aqui tem menino, chama logo uma multada, 7 horas, a bandeira já tá tremulando, bandeira já veio de Zafão, assim camarão, Tiago, Fumacinho, Souza, Goiando, ventilador tá no 1 e meio, mamupisadora, tá show de bola, barrado do sul, vamos ver se dá pra defender a lambaca, não mergulho e não correr, é aquele bom dia, bem cedinho, é pra Fernando Sampaio, partindo na era, chama na caranga o Fernando, Carlos Souza, é bem, o Bambut para sempre, fã do Bambut, chama na caranga o Bambutada, vamos conferir, esperança renovada, pescador vive de esperança, esperança, a última que morrer do Bambutada morre, vou tacar fogo nele, Pedro Gustavo Artuzinho Bré, aí aqui a Dona já passava as férias, vamos ver como ela tá, hoje o ventrador tá no 1 e meio, Zadora, chama na caranga, em Barrado do Sul, vamos ver que aqui tem reserva pro Bambut, é todo dia que nem que eu diga ninguém, é só Deus deixar e a saúde, né, mamupisadora, é bem, chama na caranga. Tá aqui o fogo nele, Pedro Gustavo Artuzinho Bré, aqui, vamos conferir a esperança renovada, mamupisadora, pescador vive de esperança, a esperança é a última que morrer do Bambut, nunca morre, mamupisadora. Vamos dar aquele fogo aqui de Vandazim pra ver aqui de Pai, vamos dar, olha a cor da água do mar de dentro, já tô chegando a usar recípro, é suja não, se amostra, verão desse, vamos dar, e a água tá assim, ó, vai dentro, vamos ver lá fora, essa água na vazante sobe todinho, tá assim, aí fica suja, a água, vai como Deus quer, vamos dar, né, amém. Tá tão pertinho da transversalizar Recife, aí vamos tentar, mano, vamos tentar, só Deus sabe, pode pegar um peixe de curso, se não dá pra mergulho, até de curso tá ruim, de pescaria também, mas tudo é no tempo em Deus, chama na caranga. 729, montagem daqui fora, a bandeira tremulando, a água perna do fundo, nós vamos prestar trilhando, já pudei uma linha na água, a água tá suja ou não tá suja, tá suja por tudo que é canto, quando minha vista alcança é só água branca, pois só se for Deus que quiser, a pessoa de verdade, montada, porque tá, até, tá parecendo um bate-fabri, e o ombro do bode, é bem, mas vamos batalhar, quem sabe não bater uma pestelhada aí, vamos dar a rapada na água, olha só, puxa, montada, mergulho não tem brecha não, suja, suja, eu tava indo pro norte, mas pro norte, tá pare amarelo ainda, vou rolando pro sul, pra ver se tá alguma perna, tem que sair pra cozinhar, montada, e agora o venta quadrado já rei, montada, tá no 3 já, olha isso, adora, flash, flash pra barra vento, montada, é estranho, o tempo tá aí, tá muito estranho, hoje, hoje não descei, montada, bandeira tremulando, pacotinho de cor formando, e o mundo voltando, montada, hoje é para o Fabinho, montada, hoje deu e não quer, a água tá muito suja, muito longe, montada, mergulho não dá brecha, tá assim da suja, montada, e de curso, já amusei muito, desde aquela hora que eu cheguei, bateu nada, montada, tô botando, leva hein, cuida aí outras coisas, vamos dar chama na galanga, é estranho o tempo da ilha, Isadora, antigamente esse tempo, a água era limpa, quem está ali na verde, brando, mar de almirante, agora é assim, é formando pacotinho de dor, saco de dor, vem todas as posições, água suja, balança, tem que ir no fundo do mar, recuso, é o tempo é de Deus, é bem, chama na galanga, está de bom tamanho, eu não vou deitar daqui, montada, fica para a próxima, é bem, nove horas, mamutada, a bandeira está, aí por cima, acho que ela está tremulando, é bem, e o mamu já está encostando, montada, foi do Deus, porque Deus não quis, vamos dar, agradecer a ele, por mais um dia, é mais uma experiência, a água está muito suja, montada, ela subiu muito, está muito amarela, para mais distante, ali pelo norte mesmo, impulso, não sai nada assim, não sei muito, não derrapá-la, mas não deu, vai estar de bom tamanho, agradecendo o bom e o ruim a Deus, todos os momentos, sempre ter que ser grato, só e poder ir para a maior empresa do mundo, e voltar com a graça a Deus, é grande coisa, está respirando, o resto a gente corre atrás, amanhã é um novo dia, manda aquele salve de chegada, vamos dar, nao a cima, e o Itafissuma, chama na galanga, nao a mão de roger, Elia Santo, Pedra 90, Barabu, Irlana Medeiro, Felipe da motopeça, chama na galanga, é isso aí, vamos dar, agradecer a Deus, tudo é como Deus quer, ele faz direitinho, ele sabe porque, ele me trouxe sempre para casa, eu não sei o motivo, mas ele sabe, chama na galanga, porque era bom, meu irmão, Deus só quer o nosso melhor, é só ter fé, e dias melhores virão, chama na galanga, para o cara que tem menino, chora logo, é melhor ser fã, que ser nariz, a ilha que a Deus, é passar a fé, até por, o Guida não se amou, é bem, até a próxima, é assim, deixa para a 20, já estou apoiado, mamutada, olha para aí, como vem, mamutada, Deus já me trouxe, mamutada, vem torando, zarreio, bambu vai remer, mamutada, é tempo de inverno, no verão, Deus vai embora, se embora, mamute, para não comer, essas cascas no vongo, o vongo já está aqui, mamutada, a maré ainda está cheia, de vazão, e a água está sumida, lá para fora, chicolinha, mas é assim mesmo, Deus já me trouxe, eu agradeço a ele, é bem, chama da galanga, cuida, é a próxima, vamos dar, é assim, te espero, e me digir, agora é chuva, no longo do mundo, o que vem, não é Isadora, como é a ilha da Maracá, está assim agora, não é?